Recado aos amigos distantes de Cecília Meirelles Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo Porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo Nem sempre os que estão mais perto fazem melhor companhia Mesmo com o sol e coberto, todos sabem quando é dia Por vosso campo imenso vou cortando meus atalhos Por vosso amor é que penso e me dou tantos trabalhos Não condeneis por enquanto minha rebelde maneira Para libertar-me tanto, fico vossa prisioneira Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil Antes acreditar do que duvidar Poema Ofertas de Aninha de Cora Coralina Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou Ensinou a amar a vida, não desistir da luta Recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos Acreditar nos valores humanos, ser otimista Creio numa força imanente que vai ligando a família humana Numa corrente luminosa de fraternidade universal Creio na solidariedade humana Creio na superação dos erros e angústias do presente Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia dos erros e da violência do presente Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia dos erros e da violência do presente Creio nos milagres da violência do presente Creio nos milagres da violência do presente Creio nas unidades de indigenous moça e traquem Nokräocas de debat racistamente Antes de te ser, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente, que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro, transforma a fata em elemento, a tudo refoga, ferve, frita e ainda tudo sangra no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque sou muito sua amiga, é que estou falando na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da festa dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço. Você ter uma cobra entre as pernas cai na condição de ser desplicente. Diante da própria serpente, ela é uma cobra de avental. Tão despreza a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia. Cozinhando, costurando. E você, chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca. Você que não sabe onde está sua cueca. Ame para desejá-lo. Tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, que se esquece de morder devagar. Se esquece de curtir, de dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca, de galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer, e não se queixe. Vaca é a sua mãe de leite. Vaca e galinha. Ora, não ofende. Enaltece. Elogia. Comparando rainha com rainha. Óvulo, ovo, leite. Pensando que está agredindo? Que está falando palavrão imundo? Está não, homem. Está citando o princípio do mundo. O que você tem, eu vou dizer, e não se queixeira. O que você tem, eu vou dizer, e não se queixeira. O que você tem, eu vou dizer, e não se queixeira.